Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha em orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Sou a menina que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu agora sou eu Que vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se pergunta como foi, como é A gente só saiu pra jantar e foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha em orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Sou a menina que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu agora sou eu Que vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar como foi, como é A gente só saiu pra jantar e foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E ficou pro café